a paz de deus com todos com todas gente eu tô aqui atrás só pra vocês verem a situação o mato que tá não faz muitos dias que eu paguei pra carpir, paguei pra carpir, paguei ai ai tá muito, muito, muito mato mas sabe o que eu queria falar pra vocês eu tenho muitos planos tenho muita coisa pra fazer, a minha vizinha tá fazendo a casa ali tá ficando bem bonita é tenho planos pra esse terreno tenho que pensar o que que eu vou fazer né como que eu vou fazer a minha casa reformar minha casa mais pra frente ou fazer outra casa né não tem condições condições eu não tenho mas eu sou grata sou grata olha quem tá aqui tá escuro aqui eu sou grata porque tenho saúde sou grata porque tenho meu trabalho tenho prazer de viver prazer de servir a deus como eu tava conversando com a minha ai quanta arassai eu acho gabirova não sei confundo os dois sou grata por tudo quanto deus já tem feito na minha vida e se a gente focar só no que a gente precisa que a gente acha que precisa no que a gente acha que falta na vida da gente e a gente nunca vai ser feliz a gente tem que ser feliz independente de tudo de tudo que você acha que você necessita que te falta que você pretende conquistar você tem que ser feliz agora tem que ser feliz hoje você tem que ser grato hoje pelo que você tem se eu for falar tudo que eu preciso tudo que eu tenho vontade de construir tudo que eu tenho necessidade é são muitas coisas mas eu prefiro focar no que eu posso fazer agora no que eu posso agradecer agora no que eu já tenho hoje no que deus já preparou hoje e olha gente o mato tá terrível mas eu sou grata a deus por tudo por tudo e eu sei que se deus quiser e eu fizer a minha parte lógico né a gente tem que fazer a nossa parte eu sei que muita coisa boa vai acontecer eu creio que muitas coisas vão mudar muitas coisas vou realizar nesse terreno na minha casa no meu comércio porque né tá tá pequeno eu preciso construir mas Deus sabe de todas as coisas Deus sabe tudo tem o tempo certo pra acontecer na vida da gente e tudo que a gente passa hoje tudo que a gente vive hoje tá nos preparando tá nos preparando tá nos fortalecendo para o que deus pode fazer na nossa vida tudo que acontece até o que acontece de ruim a gente tem que dar graças a deus porque tudo tem um propósito todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a deus todas as coisas até as coisas ruins então se tá acontecendo alguma coisa ruim na sua vida você pense que é uma oportunidade de você aprender uma oportunidade de você se aperfeiçoar em algo ou adquirir paciência adquirir sabedoria é procurar soluções enfim tudo tem um propósito tem um objetivo tá bom mas coloca sempre fé que tudo é permissão de deus na vida da gente pra um grande propósito e procure entender a vontade de deus procure fazer a vontade de deus independente de tudo que tem acontecido na sua vida às vezes até coisas que a gente acha minha companheirinha gente e era super arisca oi tudo tem um propósito na vida da gente deus tem grandes coisas pra realizar na vida da gente mas às vezes a gente deixa de buscar a gente deixa de ter fé de acreditar a gente faz o nosso deus pequeno às vezes a gente olha só pro problema e acha que o problema é grande e a gente faz o nosso deus pequeno quando a gente para pra reclamar e só falar de problemas falar de coisas ruins falar sobre guerra tudo isso faz parte tudo isso é cumprimento da palavra mas a gente não tem que focar nessas coisas a gente tem que focar que tudo que tiver que acontecer vai acontecer e a nossa fé tem que ser inabalável independente do que vier independente da tempestade independente de de guerra independente de tudo a nossa fé tem que estar em deus tá bom acho que era isso que eu queria falar hoje pensei em tantas coisas pra falar mas mas tá bom deus abençoe vocês fiquem com deus e não percam a fé não percam a fé por nada Deus abençoe